Seguinte pessoal, o Taco jogará pela MIBR em 2019, isso é confirmado, eu tô confirmando isso pra vocês, não é mais especulação, o Taco jogará pela MIBR junto com o Fer, Cold, Fallen e mais um jogador, que eu ainda irei revelar quem é, e o coach da MIBR não será mais um Yanko, e sim o Zeus, sim, o Zeus voltou, cara. O nosso tão amado coach da época que é LG e SK com a mesma line-up, foram campeã dos dois majors de 2016, Zelão tá de volta, já tá confirmado que vai pra Liquid no lugar do Taco, né, então foi meio que uma troca, o Tark não se sabe ainda, acredito que ele volte para a Cloud9, mas aí é só especulação minha, é só achismo mesmo, não tem informação nenhuma. Então no vídeo de hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no mundo do CSGO para que isso acontecesse, e irei revelar também, com 100% de certeza, quem será o quinto player. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, e seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu estarei contando tudo que eu sei sobre essa novidade que pegou todos de surpresa, na mudança da line-up da MIBR, né, os gringos vazaram, então tchau Tarek, tchau Stewie, obrigado pelo tempo que vocês, né, ajudaram aqui a gente a ganhar nenhum título, mas acontece, fazer o que? Brincadeira, mas falando sério, meio redundante o que eu disse agora, né, brincadeira, mas falando sério. Enfim, o Taco tá de volta, isso eu garanto para vocês, é 100% de certeza, ainda ninguém se pronunciou, ninguém confirmou, mas eu tenho as minhas fontes, né, eu conheço ali um pessoal aqui, um pessoal ali, então eu posso confirmar que o Taco tá na MIBR, e eu vou confirmar também pessoal, quem é o quinto player. Só que antes, eu quero lembrar que lá no meu Twitter, arroba cachorro337, tá rolando um sorteio de uma linda, Bayonetta Massacre, então para participar, você tem que ir lá no meu Twitter, né, arroba cachorro337, me seguir, deixar um like no post, deixar também um RT no post, e responder o tweet marcando 3 amigos. O resultado do sorteio sai lá para o dia 30 de dezembro, bem quando o ano estiver acabando, então não perca tempo, participe agora, se você tem o sonho de ter uma faca no CSGO, cara, essa é a sua chance. Ah, e você tem que seguir a Black Store também, para participar do sorteio, porque é ela que forneceu essa faca para vocês. Tem muitas pessoas que pensam, ah, eu nunca vou ganhar um sorteio, todo mundo nem participar. Mas cara, enquanto você ter esse pensamento, você realmente nunca vai ganhar nada, então tenta lá, porque quem não arrisca, não petisca. Enfim, pessoal, basicamente o que aconteceu, ontem, dia 11 de dezembro, o Taco, o Fallen, o Fer principalmente, começaram a fazer alguns tweets estranhos, alguns tweets onde eles pareciam querer dizer algo, e a galera, mano, entendeu na hora o que estava querendo ser dito ali, o Taco estava de volta. Só que mesmo assim as pessoas começavam a achar, ah, isso é um bait, mano, é bait. Só que logo em seguida saiu uma notícia no site da ESPN, cravando que o Taco e o Zeus estariam entrando na BBR no lugar do Yanko e do Stewie. Então o Stewie, que é americano, iria sair de uma line-up formada por brasileiros, iria jogar numa line-up formada por americanos e canadenses. E o Taco, que é brasileiro jogando numa line-up formada por canadenses e americanos, iria jogar numa line-up formada por brasileiros. Faz muito sentido, seria bom para os dois lados, teoria, pelo menos. O Zeus, para quem não sabe, é um coach brasileiro, atualmente ele é coach da Liquid, porém, ele era o coach da LG e da SK. Naquela época, quando a line-up era FNX, Fer, Codizera, Taco e Fallen, ele era o coach daquele time vitorioso. E agora ele também está voltando para a MBR, por quê? A MBR percebeu que com os gringos, não deu certo. E eu já sabia que isso ia acontecer há muito tempo. Eu não sabia que o Taco iria voltar, pelo contrário, eu não imaginava isso. Mas eu já sabia, porque eu escutei de um pro-player, sim, eu escutei de um pro-player, que é amigo meu, que a MBR voltaria a ser uma line-up totalmente feita por brasileiros, né? Totalmente composta, melhor dizendo. Mas eu não imaginava que seria o Taco. Pensava em outros players, menos no Taco, porque o Taco estava muito bem na Liquid, né? Ele está muito bem na Liquid, porque ele ainda está na Liquid, ainda. Mas eu não pensei que era o Taco, pessoal, de verdade. Porém, eu já sabia que isso iria acontecer. A informação que eu tive é que eles não queriam mais os gringos, essa é a real. Até porque os gringos do time, querendo ou não, tiraram um pouco da torcida e do carinho do povo brasileiro pela MBR. Então eu ouvi a galera torcendo muito mais para LG e para INTZ, principalmente, do que para MBR. Porque, querendo ou não, não era um time brasileiro, mano. Tinha ali, obviamente, o Cold, o Fer e o Fallen, porém, o Steel e o Tari, para alguns representavam, sim. Mas para outros, nem tanto assim. E para quem vai perguntar, essa notícia também já saiu na HLTV. E para quem sabe, quando sai na HLTV é que praticamente é confirmado, mano. É confirmado. Mas eu não estou confirmando por conta disso, pessoal. Eu estou confirmando porque eu escutei de uma pessoa, que eu não vou falar quem é, Mas que é a chegada neles, que vive nesse mundo. E me passou que sim, o Taco é o novo jogador da MBR e o Zeus é o novo coach. E essa pessoa também me revelou quem será o quinto player. E eu vou revelar já já para vocês. Então tá, depois que todo mundo entendeu que o Taco voltou para a MBR, depois que abaixou a poeira, abaixou o fogo, as pessoas começaram a se perguntar, pô, quem será o quinto player? Porque tudo indica que a MBR voltará a ser 100% composta por brasileiros. Então o Tarik vai sair também. E quem entra no lugar do Tarik? E aí as primeiras notícias colocaram o KNG, cara. Sim, o KNG. Eu confesso que eu ficaria muito feliz em ver o KNG na MBR, porque o KNG é o meu jogador preferido brasileiro. Esse cara é um monstro. Ele cometeu diversos erros no passado, né? Erros, eu digo, de comportamento nas organizações e nas redes sociais. O que tirou ele da Immortals, tirou ele da Hunter Thieves. Quase acabou com a carreira do KNG. Mas se você for ver o que esse cara joga, mano, o que esse cara jogou já... Porque pra quem não sabe, ele foi vice-campeão de Major. E se a Immortals tivesse ganho aquele Major, PGL 2017, mano... O KNG seria provavelmente o MVP, porque ele jogou demais. Jogou demais, demais, demais. Ele tá jogando demais na NTZ, né? A NTZ perdeu aí o último campeonato que disputou. Mesmo assim, o KNG jogou muito, mano. Teve mapa que ele matou mais de 30 bonecos. O cara é um monstro. E algumas pessoas falaram... Ah, o KNG não vai cair bem na MIBR, porque o Fallen é Alper e o KNG também é Alper. Ia causar ali uma colisão. Só que não, cara. O melhor momento da carreira do KNG foi na Immortals. Quando ele, junto com o Lucas 1, Enryun, Boltz e Steel, chegaram na final do Major. E naquela época, ele jogava com o Enryun, que também é Alper. E eles faziam um setup, cara, de duas AWP, fenomenal. Funcionava. E o mesmo poderia acontecer com o Fallen. Aí as pessoas falam, ah, mas o Taco também puxa Alper, o Cold também puxa Alper. Mas o Cold e o Taco não são Alpers de origem, não é a função principal deles. Então, deixar de pegar a Alper não daria nada, nem pro Cold, nem pro Taco. Até porque eles teriam um baita de AWP, que é o KNG. E, mano, o KNG não é um jogador qualquer, velho. Ele não é um jogador tier 2, ele é um jogador tier 1. Esse cara é um monstro. E eu gostaria, realmente, de vê-lo na MIBR. Mas, infelizmente, eu dou aqui a notícia para vocês que, não, pessoal. O KNG não vai entrar para a MIBR. Eu não posso revelar o motivo, eu sei o motivo, mas ele não vai entrar para a MIBR. Mas o que eu posso dizer é que ele era a primeira opção para a quinto player. Então, depois do Taco, o jogador que o Fer, o Faller e o Cold mais queriam para completar essa line-up era o KNG. Mas, não deu certo para o motivo que eu não posso revelar. Então, não será o KNG. E também não será o FNX. Tem muita gente aí pedindo FNX, querendo FNX, mas não. FNX não jogará pela MIBR. O quinto player chama-se Kacerato. Para quem não conhece, é um destaque brasileiro que atua atualmente, que atua hoje pelo time da FURIA. Ele é um monstro. Joga muito. Quem já assistiu os Jogos da FURIA sabe que o Kacerato é um monstro. Então, eu estou confirmando para vocês, o Kacerato é o novo jogador da MIBR. Se eu estiver errado, vocês podem voltar aqui nesse vídeo e meter o dislike. Não, mas é sério, pessoal. O Kacerato será o quinto player da MIBR. Então, a line-up ficará Coldzera, Fallen, Fer, Kacerato e Taco. Agora, minha opinião, pessoal. Muitas pessoas queriam Kacerato. Outras pessoas criticam essa decisão. Elas admitem que o Kacerato é um ótimo jogador, mas o argumento delas é mais ou menos assim. Ah, o Kacerato, ele é bom, mas ele nunca jogou contra a time Taerun. Nunca provou como que é o jogo dele contra a time Taerun. Então, a gente não sabe se ele vai encaixar bem nessa MIBR. Cara, o Kacerato é uma aposta. Ele é um jogador revelação. Assim como, antigamente, o Fallen e o Fer deram uma chance para o Coldzera, que brilhava aqui no Brasil. Agora, eles estão dando a chance para o Kacerato. Então, assim, realmente, ele nunca deu bala de verdade. Ele nunca jogou de verdade contra a time Taerun. Mas, se ele não tiver uma oportunidade dessas, ele nunca vai poder dar bala, cara. Obviamente que a FURIA tem lá, né, os seus planos de crescer no cenário internacional e tudo mais. Só que, mano, é normal, não só no CSGO, mas no futebol, por exemplo, os times revelarem jogadores. Times grandes contratarem jogadores que nunca provaram ser algo muito grande contra os melhores times do mundo. Só que, mesmo assim, eles pagam milhares de dólares e contratam aquele cara porque acreditam que ele tem a capacidade para se tornar um dos melhores do mundo. E a entrada do Kacerato na MIBR é exatamente por isso. Eles acreditam que o Kacerato pode se tornar um dos melhores jogadores de CSGO do mundo. O Kacerato ainda pode não ter provado ser um grande jogador contra a Taerun, mas ele tem que provar isso. E para provar, ele tem que ter essa oportunidade. Então, eu estou gravando aqui, pessoal, Kacerato MIBR. Na verdade, MIBR e Kacerato. Só para lembrar aqui, eu tenho as minhas fontes. Essas informações são concretas. Eu garanto para vocês que o Taco e o Kacerato entrarão na MIBR. A primeira opção da MIBR para a quinto player era o KNG, mas não rolou. Então, vai de Kacerato mesmo, que, na minha opinião, é uma baita contratação. E é bom também porque o KNG fica em NTZ e eu gosto da NTZ. E, mano, perder o KNG, nossa, seria pesado. Mas, enfim, eu estou ligado que vai ter muita gente me criticando, falando que eu estou inventando, que isso daqui que eu estou falando não tem fundamento nenhum, que é mentira esse papo que eu tenho fontes. Mas, tudo bem, cara, critica à vontade. Quando acontecer, você vai chorar para o pai. Hehe, zoeira. E é isso aí, mano. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias. Então, se você aí gosta de CSGO, mano, se você gosta de gameplay, de notícias, ou até vídeos sobre skins, que é o foco do canal, se inscreva, ative o sininho. Me ajuda aí a bater a meta de 230 mil inscritos até o fim do ano. A minha meta era 200 mil inscritos, só que a gente já ultrapassou essa meta. Estamos com quase 220 mil. Então, eu quero agora bater essa meta de 230 mil. E eu preciso da colaboração de cada um de vocês. Eu sei que tem muita gente nova chegando no canal por esse vídeo. Então, para essas pessoas, eu peço uma oportunidade, uma chance. Inscreva aqui e eu garanto que você não irá se arrepender. E é isso aí, galera. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! E aí Tchau, tchau.